Morando em Miami, mas a sensação que eu sei como eu faço do portão é ver um monte de caneta de brasileiro. Quer parar aqui e usar com o meu inglês e já perguntar Mas my name vai tudo me falar em português? E pra cá pra arrumar um gringo? Que aí? Ah, pelo amor de Deus, cadê esses homens gringos? Me dá um F, me dá um E, me dá um R, me dá um D, é Ferdinando bem magrinha pra você. Se cuida Gisele Bündchen, Tom Brady vai ser meu. Tom Brady, meu amor? Só se for Tom Regis, Tom Gerson, Cavalcão, Tiririca, aí você tem essa possibilidade. O que que houve, meu amor? Acordou a Marga? É, tá de olho nos meus gringos? Presta atenção, cadê os gringos? É verdade. Tem mais brasileiro aqui do que no camelódromo da Uruguaiana, né? Na época de Natal. Tô falando, não tenho, mas não tem problema não, que eu vou ali dar uma ciscada, é a mesma coisa que eu tô matando a saudade. Dois minutinhos, já acabou, entendeu? Não fala nada de comer, não? Tenho noção do que que eu falo agora. Não tem problema não, que aqui mesmo eu já mato a saudade, vou ali, como uma coisinha. Não fala em comer não, Tereza. Eu tô louca pra comer aqueles hot dogs americanos, sabe? Com aquela salsicha bem parruda, pulando-se do pão. Mas não posso, eu tô de dieta. Tá de dieta aonde, viado? Tereza de dieta, manequim 66? Pergunta um negócio pra tu. Tu engoliu o Fusca, fez? Porque tem tese, ó. É o Fusca certinho. Olha o recalque vindo. Desviei. Ridícula. Ridícula. Agora tu vê que eu vou ter inveja de você. Você tá com inveja do meu corpo, meu amor? Porque eu tô fazendo jejum intermitente, tá? Eu tô focada no meu green card. É só perder mais dois quilinhos que eu pego qualquer gringo. Aonde que perder dois quilinhos? Comendo cachorro-quente todo dia. Eu não sei como é que você consegue gostar desse cachorro-quente daqui. Cachorro-quente era do Meia. Pão que vem com aquele tamanho. Mostarda, ketchup, maionese. Aí depois vinha... Aí queimou a campanha. Aí vinha o queijo ralado assim por cima. Purê de batata. Vinha aquelas coisas... Que tu tivesse amizade com o cara do cachorro-quente, ele botava ovo de codorna. Dá mais dois reais, vinha dois ovos. Cuidado, que se colocar mais uma ervilha aí, você explode, tá, meu amor? Tu não explodiu? Por que eu vou explodir? Ai! Eu, o que que é? Tropecei aqui na sua inveja, ridículo. Ah, Ferdinando. Respira. Tá sentindo? Gente. Ó, cheirinho daquele bolinho de fumar da minha comadinha. Pelo amor de Deus, eu não posso com isso, cara. A dona Ju sempre me prejudicando quando eu tô de dieta. Respira. Tá sentindo, é muito bom, é muito bom. Não, eu não posso, eu não posso. Pereta, me segura, eu não posso. Eu não posso. É muito bom, eu posso não sei o que eu entendo. Eu quero subir por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite! Boa noite, meus amores! E aí, vai um pedacinho de bolo? Sai pra lá! Sai! Boleira do mal! Invocação da fome! Quer que eu vire o que? Ana bola? É isso que você quer? Pelos poderes de gay que sou! Eu tenho a força de vontade! Ó, beijos de luz pra você, tá? Agora devolve e fica na escuridão. A pessoa sai do meia, mas o meia não sai da pessoa, né? Mãe, eu quero um American Breakfast! Eu quero eggs, eu quero sausage e eu quero bacon. O que vinha a ser sausage? Salsa de... é, salsicha, eggs, ovos, né? E bacon? Bacon! Mas vem cá, você não é mais fitness? Não, eu sou, é porque agora eu tô aderindo a uma nova dieta super famosa, tá super na moda, que é low carb, zero carb, na verdade, e muita gordura. Inclusive, pode fritar tudo na banha, é verdade. Fritar na banha? Sim! Credo! O Michael também entrou nessa? Michael não, o Michael tá tendo um relacionamento péssimo com a comida aqui dos Estados Unidos. Coisa, coisa... Coisa, coisa, coisinha. Ai! Bom dia, bom é good, dia é day. Aí eu, com a minha sapiência, juntei as palavras, good day. Eu fico impressionada, cara. Como, eu? Você é inglês? Não, eu fico impressionada que você sabe a palavra sapiência. Eu sou muito sapiente, né? O que foi? Tá doendo a barriga? É, deu uma dor de barriga aqui, dona João, mas não liga pra isso, não. É, como diz o ditado, há dores que vêm para o bem. Amales. Não, aí a senhora já tá confundindo os ditados, dona Jo. Aí já é amales uns aos outros. Deixa, mas aí veio com defeitinho de fábrica já na cabeça. Olha, depois do piriri que eu tive essa noite inteira, eu descobri que eu sou maior por dentro do que por fora, viu? Parece que saiu até aquele vatapá que eu comi da última vez que eu fui visitar a minha mãe. Que nojo. Gente, mas isso tem um ano já. Pra você ver como eu guardo as coisas. Nossa senhora. Ai, cheguei a ficar embrulhado aqui. Mas o que foi que você comeu pra ficar assim? Ah, foi na rua. Eu comprei na mão de um cara lá. Foi aquele doce do Popeye. Apple Pie. Que retorta de maçã. Logo vi, né? Porque o Popeye só come espinafre. Ai, mas pra minha sorte, eu não consegui comer tudo, porque a polícia já baixou lá e já prendeu o cara. Ih, gente, bandido? Não, o cara não tava legal. Eu percebi assim que a gente chegou. O cara tava esquisitíssimo, não tratou a gente bem, não tava legal mesmo. Não, Maiko, ele estava ilegal aqui nos Estados Unidos. Ah, tá que nem eu. Ilegal da barriga. Ai, ai, dá licença aqui, gente. Pelo amor de Deus. Coitado. Porra, isso aqui enguiçou logo comigo, garoto. Se fosse Disney, Miami, é... Broder, ia acontecer. Quer voltar, por favor? Estragando minha entrada, fiado. Falta. Ai, gente, cheguei pra acabar com o tédio. Ai, tá um tédio mesmo, Miami sem dinheiro. Mas eu cheguei pra acabar com o meu tédio, tá? Mas se você quiser, eu posso ir lá no seu quarto com o seu marido, e a gente faz um negocinho nós três ali pra acabar com o tédio de todo mundo. Que isso? É noivo, tá? Mas a gente não tem disso. Quer participar? Eu te acho gatinha. Pegaria você. Gente, eu não sabia que você gostava. Gatinhazinhazinha também. Não viaja. Não, dona Jo, tem alguma coisa pra comer aí? Tem sim, temos bolo de fubá. Ah, você jura que eu vou comer fubá, né, viado? Eu não como nada de origem cafona. Ah, nossa, engraçadinha em você, hein, Angel? Quer saber? Eu vou comer o meu bolo praticamente sozinha, vendo a Avenida Brasil dublada. É, olhando pra você. Você já tá comendo esse bolo sozinha há muito tempo. E você? Tem se olhado no espelho? Dá licença. Dá licença a você. Eu, hein, gente? Olha, sério? Eu entendo vocês, né? É difícil eu parar de descobrir. Eu que sou musa fitness, já mantenho a forma. É fitness infantil que você é, né? É, eu, hein. Meu amor, eu sou fitness bombada no Insta, que eu tenho 100 mil seguidores. Olha a merda. Meu amor, 100 mil seguidores eu tenho de gente famosa. Oi? É, sim. Sério? Tom Cruise me segue, Brad Pitt me segue, Madonna me segue, Michael Jackson faleceu, mas não deu um fole. Continua me seguindo. Sabe quem... Sabe quem tá me seguindo também? Aquele menino, como é que o nome é? Dwayne Johnson. Não, é Martinalha. Ah, Martinalha me segue também. Martinalha, minha amiga. Ferdinando, que roupa é essa? Você gostou? É daquela marca Versace. Gente, tem alguma coisa diferente em você. É que eu dei uma clareadinha, fiz uma hidratação, tirei as pontinhas também. Ah, tá excelente. Você também tá diferente, hein? É, eu tô gorda. Não tá, não. Você tá ótima, sabia? Obrigada. Você tá seca também. Você tá excelente. Achei. Eu tô fazendo aquele jejum intermitente que você falou pra fazer. Tô há dois dias sem comer nada. No teu caso, é jejum interminante. Eu não falei com ela, cara. É, eu não tô falando com ela. Eu tô falando com você. É, gente. Vamos pra aquela sala em anexo? Vamos, vai. Senta aí. Qual que é o seu lado bom? Ah, eu não gosto desse... O meu também é o de cá. Vem. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. O que é o seu jejum intermitente é pra ficar entre não comer e comer um pouquinho de nada, tá? Não é pra passar fome e depois comer que nem um mamute, não, hein? Mas eu sou disciplinada, entendeu? Eu tô fazendo isso tão rígido que se cair uma purpurina no meu estômago é capaz de fazer eco, tá? Eu vou entrar pro Guinness Book. Gente, olhando daqui desse ângulo, parece que você engoliu o Guinness Book. E você? Eu não tô falando com ela. Quem tá falando com você, Ácaro? Eu tô ótima. Eu não tô, Paulo. Tá excelente. Tá magra. Eu tô tão rígida que eu tô tendo até alucinações, delírios. Jura? Esses dias eu olhei pra Terezinha e achei que era um leitão apururuca. Quase comi. Não, mas com Terezinha não foi coisa, não. É ela mesmo. É o que que é que tá falando de mim? Tão falando mal de você aqui, ó. Tá falando? Tá. Eu tava lá dentro, eu tô ouvindo que tava falando de mim. Que eu tava ouvindo você falando... Ah, não sei quem falou com ela. Aí pegou... Pá! Aí disse que falou com ela, falou... Ah, que negócio... Quer comer, Terezinha? Tá louca, amor. Jamais eu ia te comer, tá? Pra te comer tem que ser o zumbi do Walking Dead. Ah... Deus me livre. Fala muito tarra, né, gente? Gente, olha aqui. Muda de assunto. Eu vim aqui falar do meu celular que é 7... Faz foto 7D, acreditar? 7D? 7D. 7D? Ah, então é por isso que você faz aquelas selfies maravilhosas? Exatamente. Meu celular faz selfie, ele mesmo faz o Photoshop, ele mesmo posta, ele mesmo curte. Ele é maravilhoso. Legal. Eu comprei dois, tô vendendo um, né? Ah, eu quero. Aqui, eu também queria comprar um. Não tem como... Senta que vocês não têm dinheiro no furico pra poder pagar. Certa. 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 Vocês não são de empresas na moda, estão usando direto o celular rachado na Europa. Gente, então eu tô na moda há um tempão e não sabia. Você não quer? Vamos acertar aqui. Não. Você tá achando que eu vou pegar esse negócio e ficar com ele na hora de eu fazer uma selfie? A minha foto vai tá toda quebrada, rachada. Minha foto não fica quebrada não, garota. É só o celular que é quebrada, é moda. Eu vou fazer um vídeo de vocês. Vem cá pra vocês olharem só. Vem! Vem. 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 Vem, cabe aquele seu marido também. Meu noivo, Michael! Adoro aquele garoto. Jéssica, definitivamente eu sou infinito por dentro. Olha aqui, vamos lá. Hi. Hi. Olha, gente. I'm here with bizarre people. Tô entendendo o que você tá falando, hein? Sem noção. Say hi to Brazil. Hi Brazil! Ei, ei, peraí. Vocês vão bater foto e não me espera? She's my grandfather, mother. She's nasceu a fé long, long time. 120 anos, olha, nem parece. E que é isso, gente? Não, 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 gente. Tá pobre. Porra! Aff! Que isso? Aff! Nossa! Olha só. Quem largou essa bufa deveria ser preso. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Peidar em Miami é crime, hein? Quê? Hã? Que história é essa, viado, que é crime? Como assim? Gente, a índia tem razão. Soltar punho em público é passível de prisão. Dona Jo, a gente não pode ficar sem você, Dona Jo. Ai, fofo. Para com essa pareçada, que isso não existe, gente. Existe, sim. Tá dizendo aqui, ó. Inclusive, aumentou muito o número de presos depois que popularizou a comida mexicana. Não, mas peraí, gente. Quem prende o pun fica solto. Quem solta o pun fica preso. O que é isso? Gente... A sala tá de absurdo isso, né? Gente, ainda... Ferdinando... Ainda bem que você não mora aqui que você ia pegar prisão perpétua, viado. Babaca! Você para, hein, Jéssica? Que meu peido tem cheirinho de lavanda. Aham. Já a Terezinha, ela ia ter que ser isolada num abrigo nuclear. Vê lá que eu tenho um bunda que perde a tsunami. Ah... Angel, linda, apaga o vídeo. Gente, olha só, o peito tá entranhado aqui. Eu preciso que vocês comprem esse celular com esse vídeo desse peito que pode discriminar vocês, senão vocês vão ser extraditados. Não! Como assim? Não, não, não! Peraí! Hello? Hi? Do speak English? No Spanish? Yes. Isso rola? Que tal? Você tem um celular com 7D? Quanto? Caro, né, gente? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu quero comprar, tá? Mas segura aí pra mim que eu tô tentando vender o meu aqui. Eu vou comprar esse aí, tá bom? Até logo que o meu rachou. Tchau. Tchau. Ai... O quê? Que isso, viado? As máscaras estão caindo. Poxa, Angel. Eu gosto tanto de você. E você querendo passar a perna na gente, cara. Eu ouvi sua história. Ferdinando, você não tem noção, cara. Eu fui comprar esse celular, você não tá entendendo. Eu comprei no Outlet, saí de lá, tropecei, caí. Eu tô sem celular, eu não posso ficar sem celular. Eu não posso ficar sem celular. Ferdinando. Calma, calma. Você tá muito descontrolada, calma. Olha no meu olho. Tá com remele e olheira. Que idiota. É sério. Fala pra mim que essa história do Pum é mentira, por favor. Não é mentira a história do Pum. Só não é verdade que vocês vão ser presos por isso. Mas me ajuda, não conta pra ninguém antes de conseguir um celular pra mim, Ferdinando. Eu tô muito nervosa. Tá bom, amiga, eu vou te ajudar. Mas o que eu vou ganhar em troca? Eu vou te dar esses perfumes aqui. Que esse perfume aqui, olha só, é o perfume que a Beyoncé usa. Usou pra pegar a Jay-Z. Esse perfume pega homem. É de atrair macho? Atrai macho, ó. Passa pra mim. Passa pra mim. Ó. Ó. Vamos ver. Sério? Show. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Vê. Não tá dando nada. Ué, não foi nada. Por quê? Ué, não sei. Ué, caraca, porque ele é hétero, talvez. Esse aqui... Esse é o quê? Esse boto hétero, viado. Ah, então vamos cantar aqui. Vamos ver. Passa aqui. Não, aqui já... Aqui já é, todo mundo tem dia. Já é, viado. Já é, viado. Então vamos. Poxa, não deu certo, viado. Não deu. Ai, fez nada. Você não tem outra coisa pra me dar, não? Não tenho. A gente não combinou. Me dá essa blusa aí da Michelle X. Não tem como. Poxa, bicho, me dá essa blusa. Michelle X fez pra mim. Me dá essa blusa que eu quero. O que adianta ser a cara da Sasha Meneghel? Se por dentro eu tô me sentindo a Betia feia. O que foi, meu amor? TPM? Dona Ju, eu tô cansada de ser mais um rostinho bonito na TV. Sabe? Eu queria alguém assim que me enxergasse por trás. Tô fora? Por trás dessa minha aura de perfeição e de objeto de desejo. Na verdade eu tô precisando de um romance, dona Ju. Tô fora mesmo. Babaca! Olha, antes que você comece a ensinar mais alguma coisa, eu tô indo, viu? Vou nessa. Dona Ju, tô deixando aqui seu meio de transporte, tá? Mas é sério, dona Ju, eu tô precisando de uma companhia, sabe? De alguém assim pra ficar coladinho comigo, assistindo um filminho, sabe? Assim, no edredom, coladinho, comer uma pipoca, uma pantufa. Oh, nunca te vi tão carentinho assim. Toma um cafezinho. Ferdinando, não olha pra mim, está bem? Porque eu não sou do seu clube. Que isso? Falou a mais incubada de todas. Foi a mais incubada que o vírus da dengue, meu amor, tá? Sai desse casulo, borboleta paraguaia. Cansei, cansei dessa merda. Está bem? Eu vou curtir meu dia de folga. Folga? Tá de folga ela, por isso que tirou o uniforme de Paquita Cubana? Maricón. Maricón. Olha, sabe de uma coisa que eu tô captando daqui? Eu estou captando uma energia sexual muito reprimida entre vocês. Trabalhem isso. Eu também tô sentindo essa repressão sexual em mim, e por isso eu vou lá dentro trabalhar isso, entendeu? Eu vou até a horta. Gente... Dona Jo, maravilhosa. Ela tá achando que a gente briga porque na verdade a gente é afim do outro. Olha só isso, que louca, né? É maluca, é maluca, louca completamente. Acá não rola nada. Não, e ó, cuidado quem fala muito e rola. É porque gosta, tá? Não, eu não falei rola, eu falei rola. E, Ferdinandito, eu acho que nós podemos deixar essa energia de briga, é muito pesada, é muito difícil, e nós podemos ser amigos. Ah, eu também acho, Sabi, eu concordo com você, eu queria também. Ah, então, eu estou indo no parque para dar comida para os pombos, que eu faço isso todas as folgas. Quer ir comigo? Um pombo? Que fofo, gente. Claro, eu não tô fazendo nada, você também, né? Faz mal bater um papo gostoso assim com alguém. Era isso? Quase, quase, quase. Seguiu, graças a Deus. Ah, você vai adorar o parque cheio de pombas, pombas enormes, muito lindas, você vai adorar! Que fofo, Sabi. Ferdinando. Juan. Então você não me esqueceu? Jamais. Ai, carajo! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é esse? Esse é o Juan, tá? Ele me levou às nuvens, conheci no voo, entendeu? Quando eu tava vindo pra cá, pra Miami. E a gente super se identificou, né, Juan? Super rolou. É. Quem é isso aqui? É o zelador. Amor! Amor! Eu não sou zelador, eu sou concierge. O que queres? O que eu quero tá aqui, ó. Ferdinando, eu vou direto ao ponto. Eu tenho seis horas aqui em Miami antes de voltar pro Rio de Janeiro e eu quero passar cada segundo coladinho com você. Aceita. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Então bora fazer a somelete lá dentro, vamos. Não, 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 impossível. Impossível, porque nós já temos programação, está bem? Que isso? Solamente eu, Ferdinando e os pombos. Ah, ela me chamou pra ver pombo. É, não, tá? A gente vai ver o pombo depois, tá? O pombo a gente vê outra hora, lindo. Tá bom? Fernando. Vamos agora. Cuidado, que afobado come cu. Come o quê? Come cru, seu louco. Bom, eu vou indo na frente, aí dá uns cinco minutinhos e você vai depois. Você me pegou desprevenida. Ai, seu louco. Eu não passei o creminho de andiroba que você gosta. E nem passei gloss. Daqui a pouco você vai, tá? Seu louco. Já pulando, tá fazendo o quê? Tá malando o culote? Rasputia, dá licença que eu vou... Eu vou precisar do quarto, eu vou receber meu boy aqui. E é homem? Mandar um papato que eu já peguei em geral. Trocador, motorista, combeiro. Peguei, tratou, pego tudo. Comissário de bordo pra mim é fácil. Vou te ensinar como é que faz as coisas. Tá querendo me ensinar alguma coisa, garota? Quando você vinha com café, minha rosquinha já tava mordida, linda. Tá? Agora vaza daqui, vovazona. Dá licença, mete o pé. Tá maluca? Bebeu água de privada com xicrinha? O quarto também é meu. Sai daqui, nave mãe, por favor. Faça. Impossível! Vou ficar aqui na minha metade pra cá. Vou ficar aqui sentadinha tirando o cochilo. Agora na tua metade pra lá, você faz o que você quiser. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não consigo fazer nada com alguém aqui no quarto. É tipo número dois. Se tiver alguém olhando, eu não consigo ser tímida. Cê boba! Eu te vi uma vez, a gente tava lá na laje do Ceará, a gente mandando ver. Quando nós acabamos, tô vendo só os aplausos do porco. Olhei! A multidão! Foi rajada de tiro, rajada de tudo pra cima. Pessoal gritando, é bis, é bis, nós fizemos o quê? Nós fizemos o tris, meu amor. Meu Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Eles pede e nós faz. Acredito. Nós fez. Deixa eu te falar uma coisa. Pede alguma coisa assim que cê tá precisando e de repente eu faço pra você, boba. Vamos fazer uma troca, hein? Não, tô precisando de nada não. Fala, o que que você quer? Não, tô precisando de nada não. Fala, o que que cê quer, garota? Fala o que cê quer, vamos fazer uma troca. Ah, falando assim, a gente já podemos até confessar, né? Ai, não, Tereza, pelo amor de Deus. Da última vez eu fiz massagem em você, cortei suas unhas de dragão e ainda tirei um cravo aí seco e parecia um vulcão. Não. Não quero nada de mais. Coiseta ou coisa boba? Que eu pedi qualquer um faz. O que que cê quer, então? Quero que tu me depila. Que horror, gente! Que horror! Não tem um cravo, não? Eu prefiro cravo. É só a beirolinha lá debaixo que eu não chego. Ai, Jesus! Estão junhando? Desculpa, não sabia que você tava ocupado. Não, não tô ocupado não. Eu tava aqui conversando com a minha melhor amiga, Terezinha, melhor amiga. E ela já tava de saída, né, Tereza? Tarra? Tarra. Tarra de saída? Tarra. Tarra, amor. Tarra. 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 É. Eu tarra de saída. Tchau. Tarra de saída. É. Tchau. 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 Só vou sair porque depois tu vai me depilar. Quero meu mexilhão como? Lizinho batendo palma. Ai, Ferdinando, Ferdinando. Você veio me seduzir, né, seu louco? Vem, me chama de Fernanda Lima. Cozinha pra mim, hein? Ó, nosso filhinho vai ser lourinho, igual dela também. Quero ver esse tempero de família agora. Querer, poder e conseguir. Tá baixinho. Tá? Tá afim de subir na minha nave? Que tal? Me chama de Cláudia, me manda sentar. Opa, senta aí agora que você vai ver. Olá, 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 olá! Oi! Serviço de quarto, excuse me. Tô acreditando nisso, Alejandro? O que você tá fazendo, cara? Ah, eu trouxe umas degustaciones, sim, do hotel pra você. Tem pé de porco, é delicioso. E uma cloaquita de galinha muerta, que é uma delícia, fritinha. Mas a gente não pediu nada, não, tá? Você não tava de folga? Sim, mas eu tava com xaqueca, eu vim a ajudá-la, tá bem? Porque eu sou um conserje excelente. Tá bom, uma vaza, tá na hora de vazar, tá? A gente não tá precisando de nada. Onde é que eu tava mesmo? Cama. Eu vou pegar a distância, peraí. Vene, vene. Olá, olá, olá! Que tal? Desculpe. Desculpe que eu esqueci de trocar os travesseiros. Esqueci de trocar os travesseiros. Esses aqui são um spa de ácaros, tá bem? Os novos são de pena de bombita rola. Sim? Ah, eu vou trocar também o lençol, que está muito sujo. Está aqui há 40 dias o lençol. O que você tá fazendo? Está muito lindo a hora pra vocês, tá bem? Com licença, podem fingir que eu não existo. Escroto. Ai, desculpa, amigo. Eu não sei nem por onde começar. Vamos tentar mais uma vez. Vai, vai, vai. Eu... Eu adoro... Olá, olá! Que tal? Esqueci de aromatizar o ambiente. Alejandro, o que você tá fazendo, cara? Isso aqui é um aroma de madeira blanda. Assim, no Brasil, se chama pau mole. Alejandro! Bacana. Alejandro! É só uma planta da Amazônia. Vamos fazer o seguinte. Termina aí o... Seja lá o que você tá fazendo. Hum? Eu vou fazer uma ligação. Tá bom. E eu já volto, tá? Tá bom. Quebrei, quebrei o negócio. Você tá querendo empatar? Me atrapalhar? É isso, Paola Bracho? Eu só estou fazendo o meu trabalho. Está bem? E ele é meio nota cinco. Não que me guste. Mas eu mandei a foto para um amigo de um amigo, que falou que ele é bem mais ou menos. Ah, tá. Olha o recalque saindo do armário. Desviei, Otália. Você é muito idiota, tá? Tá fazendo o que aqui assim, tranquilo? Tô esperando o Jabulani que tá vindo me depilar. Sério? O Ferdinando se sujeitou a isso? Ah, quis dizer que qualquer trabalho para o Ferdinando é um sacrifício, né? Comadre, ele tá tão desesperado por um catranco. Ele quer um quarto só para ele, que ele faz qualquer coisa. Bicha nervosa. Ah! Olha como cachorrinho na chuva. Ai, não sei o que que eu faço, gente. Eu não sei se eu pego o boy ou se eu vou no show da Beyoncé. Me ajuda. Ih, Jesus, que coisa difícil. É difícil. Que só eu dava-lhe uma boa catrancada e via show de Beyoncé no DVD. Não! Mas eu gosto de ficar colada na grade batendo cabelo, Tereza. Você me conhece. Ai, Jabulani, você é muito complicado. Quer saber? Vou lá dentro beber uma cracuda. Ih! Ah! Isso aí! Parem as máquinas agora! Ferdinando. Nem tudo o que parece ser aquilo que não é de fato. Ferdinando, o Juan não é quem você pensa. Ele é um canalha. Sinto dizer, mas nós descobrimos que tem alguma coisa muito errada que não está nada certa. Maico, dá pra você ser mais claro, meu amor? Ô, dona Jo, eu flagrei ele cheio de mimimi com uma outra mulher. Amigo, aquele cara é um polígamo. Como assim? Eu não sou a única? Que mal lhe pergunte, Ferdinando. Você é a outra. Olha, sem querer me meter, mas já me metendo, Ferdinando, romance com homem casado é roubada. O que é isso, Ferdinando? Meu mundo caiu. Alguém entra aí. Legal! Todo mundo reunido. Cabelo embolou aqui. Obrigado. Legal, menos o Ferdinando, né? Que está todo cagado. Sei que estou sentindo um cheirinho. Maico, vem aqui rapidinho, queria te mostrar um negócio. E esses dois ingressos aí, chubiruba? Oi? Como assim, gente? Falei? Jéssica, que ingressos são esses? Ah, esses daí são meus. Gente, aqui, dona Jo, olha isso. Olha isso, dona Jo, os ingressos. Jéssica, você se apoderou dos ingressos do Alejandro? Se apoderou é ótimo, né? Ela roubou, ela é maioseira. Não, nada disso. Os dele eu já dei pra ele. Jéssica! Mãe, era o show da minha vida. Tá vendo o que você fez, garoto? Sai da minha cena. Mãe, eu ia fazer vários vídeos, várias lives do backstage. Entendeu? Eu ia monetizar esses vídeos e ia devolver o dinheiro pro Alejandro. Como é que você conseguiu comprar quatro ingressos pelo preço de dois? Então, eu não comprei. Como eu estava dizendo, eu fiz uma cópia. Na verdade, não foi o que fiz, foi o contra-regra. Pessoal da arte, do cenário. Entendeu? Fez com super boa a cópia. Que vergonha. Jéssica, você é uma ratazona, cara. Você ia deixar eu ser barrada no show? Mas é que eu pensei em toda uma logística. Assim, você ia ser barrado, ia ficar super chateado, entendeu? Ia chorar. Alejandro, barrado no show, não sei o quê. E aí vocês iam, entendeu? Cair de amor. Tira ela daqui que eu vou dar na cara dela. Não, não, não. Ferdinando, por favor. E você, Jéssica? Eu criei você pra quê? Pra ser uma gênia do mal? Ah, mãe, eu tô arrependida, tá? Desculpa. E agora, gente? Quem vai ser o meu príncipe? Quem vai ser o meu príncipe, comprehensionado, né? É o meu príncipe? Quem vai ser o meu príncipe? Quem vai ser o meu príncipe dude? Tira ela daqui que vai ser o meu príncipe. É o meu príncipe? Só penso em você a todo instante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado Só penso em Ferdinando a todo instante Eu nunca me dei tão bem assim no episódio Vamos fazer um biscoito recheado Ferdinando, você não se esquece que ele é casado Eu? Casado sim, eu descobri isso tudo sozinho Com a pequena ajuda da Susan Eu vi você falando cheio de mimimi com uma outra pessoa Não adianta esconder não Ao telefone? Sim Minha filha É minha filha, olha aqui Ai gente, que linda Nem vi, achei super fofo Tá vendo o que você fez, Susan? Ai carajo, já vi que eu me ferrei Já sei, Ferdinando, olha pra cá Vamos tirar uma foto Ai gente Ai Ferdinando, você tá chorando Gente, eu tô triste, entendeu? Porque eu gosto do Meia Eu tô com saudade do Meia Mas eu não queria sair daqui de Miami Ai Fê, não fica assim Olha, vamos fazer um brinde Mas peraí, cadê a Terezinha? Gente, Terezinha Terezinha foi comprar bebida, entendeu? Porque o que ela fez? Bebeu a bebida toda aqui do Cerolz Achando que a gente ia voltar pro Rio Que não ia ter como levar Enfim, a gente ficou sem bebida lá Não sabia que ia ter essa festinha aqui Ah, mas o Alejandro disse que tinha bebida no lobby Olá! 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 Olá, que tal? Olá, que tal? Esses são os drinks para o brinde Então vamos brindar? Vamos fazer uma selfie? Vamos, vamos Ai, eu vou sentir muita saudade de ter alguém assim Levando o drink pra mim Ah, eu também vou sentir tanta saudade da minha carreira de ator Que carreira, mano? Hã? Que carreira de ator? Dá que eu nunca tive Você pode ser um pouco menos insensível Com a saudade do que eu ainda não vivi Não, vou te falar, vou te falar Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei essa temporada que a gente passou aqui, gente Tudo bem que eu não tenho que ficar tranco, né? Com o Terezinha, me enrolou pra caramba Mas mesmo assim foi legal, foi muito bom Mas a viagem ainda não acabou, né? E como disse Clarice Lispector A esperança do catranco é a última que morre Um brinde a isso, então? Um brinde! Um brinde ao Reginel Que trouxe a gente pra amanhã É verdade, um brinde! Obrigado! A Terezinha tá demorando muito Vamos fazer uma foto agora E depois a gente faz outra com ela Tá bom! Tá bom! Vamos, vamos, vamos Gente, olha só Pelo amor de Deus, cuidado com a bagunça, tá? Que eu prometi pra minha prima que eu ia deixar esse hotel impecável Ai, carajo! Vai sobrar para mim! Olha, Leandro, a gente vai fazer essa foto em homenagem a você, tá? Isso! Eu vou contar até três e a gente fala rola! Tá! Vamos lá Um, dois, três e rola! Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal, hein? Depois vai pulitar e eu não vou limpar mal Ai, ai, hoje é o grande dia Trouxe flores lindas Meu cabelo tá lambido Ai E sou super empolgado Olha, já que tá esse Célio Se você não conquistar Dona Ju agora Ou cale-se agora Ou cale-se para sempre Dona Ju! Dona Ju! Dona Ju, eu preciso de falar Dona Ju! Sempre sonhei com esse momento Dona Ju! Ai, Dona Ju! Tô um sonho pra falar com você, Dona Ju! Dona Ju! Dona Ju! Caraca! Que que é isso aqui, bicho? Regineu? Regineu? Regineu, acorda! É Acorda, Regineu Não, pai, eu não quero ir pra escola, não Acorda Não, pai, eu não quero ir pra escola, não quero Acorda O que você tá fazendo na minha cama? Na tua cama, cara? Você tá no sofá aqui no hotel, cara Caraca, como é que eu vim parar aqui? Eu que vou saber, cara Parece que rolou um surubão de Miami aqui Uma festança e ninguém me convidou Ninguém teve a pachorra de me convidar Ai, foi mal aí, Cecília É porque eu achei que ia pegar mal te convidar, entendeu? Ai Eu gosto de festa Ai Eu gosto de suruba Gente, socorro! E nessas horas ninguém me convida Socorra! Ai, socorro! Verde! Calma! Calma, Verde, pelo amor de Deus! O que que houve? Você repicou o cabelo, bicha Que isso? Cabelo? É? O que que houve com o meu cabelo, gente? O seu cabelo tá... Viado! Eu tô a cara da Tina Turner, gente Eu não sei o que aconteceu não Eu fiquei muito louca ontem Mas o que que houve com o seu rosto, Reginal? Com o meu rosto o quê? É Tem uma tatuagem na tua testa, cara Com uma tatuagem na minha testa? É E você tá... Como é que tem tatuagem na minha testa, gente? Como é que tem tatuagem na minha... Meu Deus! Eu tô... Eu tô com uma tatuagem na testa, meu Deus do céu! O que aconteceu aqui, cara? Eu não sei Isso aqui tá igual aquele... Se beber num case, eu não sei Não, não, não Porque no se beber num case Tinha um tigre dentro Vai me dizer aqui? Você tava fugindo de um tigre? Não Uma coisa muito pior Ai, meu Deus Eu acordei com uma monstruosidade do meu lado Ferdi Sai, monstro! Sai, monstro! Calma, calma Calma, calma Calma, Ferdi Calma Calma Por favor Calma Calma Tiffany Calma 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 É Susan Calma Meu Deus Ô gente, para de gritar Porque minha cabeça tá doendo Como assim, garoto? Eu acordei com você do meu lado Eu tô me senti... Como assim, garoto? Eu acordei com você do meu lado Eu tô me sentindo a Cristiane F Drogada e prostituída E pegadora de rocha Deixa eu ver se eu tô entendendo Tá todo mundo meio de ressaca Todo mundo mesmo E ninguém lembra de exatamente nada É isso? Vocês não lembram? Não Não Bom Gente, olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou atrás... Ai, minha cabeça Vou atrás de Terezinha Porque ela deve estar bebendo em algum lugar Porque aquilo ali... Aquilo ali bebe e não enverga Eu vou... Ela deve lembrar de alguma coisa, né? Porque ela tem resistência pra essas coisas, tá? Ela vai saber o que... Ai, ela vai saber o que aconteceu ontem, tá? Daqui a pouco eu volto aí Até já Ai, minha cabeça Meu Deus do céu Quer dizer que... Suza e Ferdinando... Para! Deu match! Para! Nem fala disso Não fala disso Porque eu começo a ficar empolada A... 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 Ferdinando... Também não precisa exagerar, né? Não foi tão ruim assim! Calma, 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 o que é isso? Me casta, me casta! Calma! Peraí, que eu tô sentindo... Sua, você tá com o meu cheiro! Que horror! Que isso, papo, o que é isso? Ô, Fernando, para de drama, tá? Para de drama que a gente tem um problema muito mais sério pra resolver. Sumiram os nossos passaportes. Mas eu não posso ficar presa aqui em Miami com essa raça. Pelo amor de Deus, grita baixo, eu já falei. Minha cabeça tá explodindo. Tô numa ressaca, nunca mais vou beber. Pelo amor de Deus. Souza, olha só. Você, Souza, tá preocupada com isso aí? Tem coisa muito mais grave acontecendo, tá? O quê? Que coisa mais grave? Terezinha sumiu! Terezinha sumiu. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Como pode sumir uma coisa daquele tamanho? Sumiu! Sumiu, desapareceu, ela saiu pra comprar bebida, não voltou mais, não atende celular, entendeu? E assim, ela não voltou pra festa ontem. Tá, olha só. A gente tem que agora, mais do que nunca, então, achar a Terezinha, porque vai que ela tá com os passaportes. Vocês não lembram mesmo de nadinha do que aconteceu ontem? Suza, eu não lembro de nada. Garota, eu fiz uma tatuagem na testa. Você acha que eu vou lembrar de alguma coisa? A tatuagem última que eu fiz na perna, eu já me arrependi, fiz na testa ontem. Ai, eu também tô toda fusada. Essa bebida acabou comigo, gente. Acho até que eu experimentei a ostra proibida. Que horror! Ai, gente, será que foi esse negócio aí que a gente bebeu? Peraí, vocês lembram quem serviu a bebida? Olá, olá, que tal? Chicos, vocês já sabem das notícias? A gente tá sabendo de tudo, não vem fazer fofoqueira, não. Não. Ô, Alejandro, você lembra quem preparou os drinks? Ah, não, eu não lembro. Deve ter sido um amigo de um amigo de um amigo. Tá, então eu já sei. Já sei. Por que a gente não se reúne e tenta fazer uma reconstituição? Não! Não grita, porra! Já falei pra não gritar essa porra! Por que você não quer fazer a reconstituição do que aconteceu ontem? Não, não, por favor. Reconstituição é demais pra mim. O que você tá escondendo, Paquita Cubana? Não, nada. Nada, nada, porque eu não queria lembrá-los que aconteceu ontem, aqui, neste palco... Calma, calma, que eu já vou lembrar. Eu não queria lembrá-los que ontem, neste palco, Reginelle e Teresita, que atracaram pela primeira vez. Desculpa, perca, que eu bailo no Brasil. Não, como eu tenho um bom trabalho? Não, eu posso lembrar da minha mãe. Não tenho problema. Não tenho problema. Não tenho problema. Meu Deus, eu tô no céu, é por isso que Terezinha sumiu. Ela deve estar assustada, ela deve estar com medo de assumir, mas ela vai voltar, ela vai entrar por ali, ela vai ajoelhar nos meus pés. Gente, por isso que eu tô com essa sensação de deslocamento de retina. Eu vi o acasalamento da família dinossauro. Tô achando até bom essa amnésia alcoólica. Essa amnésia alcoólica da família dinossauro. Come on, Miss Jessica. Shut the fuck up and just follow me. O que tá acontecendo, gente? Oi? O que é isso? Só no inglês, só no inglês, por favor. Nós somos locais, não somos imigrantes. Nós vivemos aqui. Inglês. Mãe, pelo amor de Deus, não atrapalha nosso disfarce, não. A gente tá assim porque não queremos ser pegos pelo FBI. Isso não é um disfarce, maricona. Vocês estão chamando mais atenção. Você acha? A dona Jo perdeu nossos passaportes, mas nós não queremos ser deportadas. A polícia daqui é muito truculenta. Eles separam as crianças dos pais. Pelo amor de Deus, Ferdinando. É sério isso? Calma, Jessica. Ferdinando, não põe isso na minha conta. Mais carinho comigo, por favor. Eu tenho carinho por você, dona Jo, mas é uma questão de sobrevivência. Eu vou virar a Nazaré Tedesco de Miami. Eu não tô acreditando que, por sua culpa, eu vou ter que começar a minha vida do zero. Pois é, eu agora vou ter que andar disfarçada. Não vou poder mostrar a minha beleza aqui em Miami. E as minhas redes sociais, cara? A cada minuto que eu não alimento, é seguidor pra caralho que eu perco. Não, mas seguidor, seguidor mesmo, você só tem dois, já é essa que parou. Ai, ai, esse hotel. Ai, só tem a agradecer, viu? Ai, missão cumprida aqui. Tudo que eu tinha pra fazer aqui, eu fiz. Ué, uma tatuagem você também fez? Fiz uma tatuagem na testa, entendeu? Pra comemorar, pra ser feliz, porque ontem foi meu dia, fiz strike, foi gol meu, foi lá, ó. Pou! Pou, o que tá acontecendo com todo mundo aqui, gente? Que tal você colocar a Jéssica naquela parada do green card? Quê? Eu, green card? Com certeza. Como assim, seu Célio? Sim, eu consegui green card pra Jéssica, mas caso você aceite casar comigo. Ela aceita. Jéssica. Pode beijar a noiva. Jéssica. Vem lá. Gente, gente, acabei de lembrar de uma coisa muito importante. Desembucha logo sua aproveitadora de bicho indefesa. Olha, nada pode ser pior do que acordar ao seu lado. Ai, Ferdinando. Então, gente, no início eu tava só suspeitando, porque eu tava sentindo um cheirinho de coisa esquisita. Mas aí eu lembrei. Vocês querem saber quem batizou as nossas bebidas? Claro. Alejandro. Alejandro? Alejandro. Alejandro, pelo amor de Deus, você batizou as nossas bebidas. Alejandro colocou boa noite, cinderela, na minha bebida para se aproveitar do meu corpo. E eu não senti nada. Claro que não. Eu fiz as bebidas, mas é porque eu trabalho aqui, normal, eu tenho que fazer as bebidas, é meu serviço. Não, isso é verdade, mas espera aí. Como é que você é a única pessoa que lembra de tudo que aconteceu ontem? Porque eu não bebi, porque eu não bebo, não trabalho. Então, você deve saber onde está meu celular e os nossos passaportes. Sim. Vocês querem saber a verdade? Não tem nada a ver com isso. Está bem? Eu vou dizer a verdade. Os passaportes estão com seu Célio. O senhor está metido num sumiço desses passaportes? Lúnia, lógico que não. Eu vou fazer isso, dona Jo, por favor. Seu Célio, eu vou contar até três. Não, pode deixar que eu conto. Três. Tá bom. Tá bom, foi sim, mas... Eu só fiz isso porque eu estou loucamente apaixonado por você. Toda trabalhada na psicopatia. Euzera de passaportes. Olha só, eu vou aí, eu vou arrancar essa tua peruca loura da tua cabeça, teu safado. Calma, calma. Não precisa. Está aqui o passaporte da dona Jo. Foi eu que peguei. Toma, dona Jo. Ah, mas e os outros passaportes? É, porque só tem o meu. Porque só você me interessa. Os outros passaportes, eu não sei até porque todos vocês, do fundo do meu coração, eu gostaria que fosse para a puta que o pariu. Que grosseiro. Fizeram uma festa aqui e ninguém me convidou. Ele não precisa ficar nervoso desse jeito com os outros. Fez isso só porque eu não aceitei me casar com o senhor. Que, aliás, é um ato egoísta, né, mãe? Como que você não pensa em mim? Eu ia poder ter o Guilhincard, cara. Olha, seu Célio, eu tenho umas coisas. Olha, seu Célio, olha, seu Célio, eu tenho uma festa aqui, eu tenho um abraço, mas eu tenho um abraço com a minha festa aqui, eu tenho um abraço, eu tenho um abraço. Para aliviar meu cansaço E toda essa linha Cheguei no Brasil, dona Jo A primeira coisa que eu vi foi 30 ovos por 10 reais A galinha chorou, dona Jo Mas eu fiquei muito emocionada com a sua cena Com a sua entrada, viu, Ferdinando? Ai, dona Jo Olha, meu amigo, não é fácil chegar no Brasil E aceitar que a gente é brasileira e pobre Eu tô até com TPM, dona Jo Tensão pós-Miami Bom, amor, assim, só não inventa de me enrolar Para não trabalhar, tá bom? Respeita a minha dor, dona Jo Por favor, respeita Lá em Miami eu era um hot dog especial Aqui eu fui reduzido a um cachorro quente podrão Ô, Ferdinando Olha, vamos melhorar esse astral Já, já você tá lá na Quinta Gay trabalhando Vai ficar tudo ótimo Pois é, eu ia reestrear hoje na Quinta Gay, né, dona Jo? Mas você não sabe que eu mandei um figurino Há 30 dias atrás, lá de Miami pra cá Mas o correio não conseguiu entregar Não achou o endereço Eu mandei pelo correio e não achou, dona Jo Um figurino de Madonna Ah, meu Deus Cara, eu já reclamei com o Reginel várias vezes Ninguém acha o nosso CEP Pô, não fica assim Você vai recuperar o figurino Mas a única coisa que me deixaria tranquila É se Dona Tela Versace fizesse um figurino pra mim, dona Jo E eu esperando o figurino ficar pronto Comendo um nhoca bolonhês Cara, eu não acredito Que eu não consegui comprar nada no free shop Cara, eu não tô acreditada Segou a barraqueira Já você deveria ter passado lá E comprado um corretivo Pra tampar essa sua olheira de panda Ai, credo Pior que é verdade mesmo Eu tô cansadérrima da viagem Precisava tirar um soninho da beleza Ah, sei Vai dormir eternamente, então, né O que é isso? Tô bloqueando o seu recalque Com a força do pensamento Por que que você está aí com essa cara aí desse jeito? Porque, cara Eu prometi pros meus fãs Que eu ia mostrar as minhas compras do free shop Só que eu não comprei nada Com o meu dinheiro, né Que você ia comprar Nada disso Eu ia comprar com o dinheiro de Michael Porque ele escondeu tanto o dinheiro dele Que foi achar só agora no final da viagem 300 dólares No fundo falso Aí eu falei Michael, pelo amor de Deus Compa um perfume pra mim, cara E aí? Aí ele comprou um chocolate gigante Uma espinha Oi, oi, oi Olá Como você está, Ferdinando? Você teve uma boa jornada? Michael, não precisa falar inglês, né A gente já está no Brasil Mais especificamente no Meier Tá? Aqui é Tupi-Guarani com Yorubá Who está falando em inglês? Você está falando muito bem em inglês, né A gente está com o repertório vastíssimo Me? Não, não, não Não, I don't I, I, I Ih, gente Eu estou misturando as línguas Não estou entendendo nada Porque lá em Miami Não falou uma palavra Agora aqui está fluente Não estou entendendo Sorry, Jessica But eu não tenho culpa Se o inglês só agora Resolveu entrar em minha régua Tá? Peraí Assim você não está falando nem inglês Nem português Você está falando cagadez Né? Decide aí Sério? Oh, shit Eu te entendo, Maikinho Que eu estou igual a você, assim Mas sabe o que é? Você deve também estar cansado, né? Porque o voo foi puxado Então é isso, dona Jo A senhora tem razão Eu devo estar cansado Porque eu quase não slipei no flight E pra piorar A Jessica ainda subiu em cima de mim E ficou me dando cabeçadas all night Ai, olha, meus amores Eu não sei vocês Mas eu estou morrendo de saudades do meu quarto E é pra lá que eu vou Bye, bye Bye E eu estou morrendo de vontade de comer esse chocolate É isso, sim Corsi Doe o ano um pedacinho? Um pedacinho não Eu quero esse chocolate inteiro Não Tá? Que eu estou deprimida Vamos fazer o seguinte Vamos lá pro meu quarto A gente come juntinho E vai conversando sobre Miami Beach O que você acha? Desculpa Desculpa Eu não quero despertar a ira De Jéssica Pode deixar que eu como sozinho mesmo Não Depois eu arrumo uma maneira De te recompensar por isso Não, isso é chocolate Não, não, não Ferdinando, it's mine Ah, well Então eu vou levar nossas malas Lá pra inside Tá? Ih Eu estou misturando as línguas de novo E olha que não é nem a minha com a sua, né? Tá pensando na mesma coisa que eu? Corsi, chubaruba Pelo price eu deveria ter comprado dois chocolates gigantes Não é nada disso Não? Eu estava pensando em exercitar a língua Lá no quarto Também, de repente, reinaugurar a nossa cama Ah, também pensando na mesma coisa, né? Só se for Right now! So let's go! Nossa, eu tô muito cansada Eu tô com saudade dessa pensão vazia Cheia de gente É muito cansativo Ai, que cansaço, meu velho Que roupa é essa, velho? O que foi? Tá querendo alguma coisa? Quer almoço? Tem arroz, tem feijão, tem moela Eu fiz moela Gente, a gente vem arrotando lagosta de Miami Chegando aqui comer moela Poxa Poxa, cara Eu comecei a cozinhar agora Só sei cozinhar de dentro pra fora Eu não cheguei nas carnes, não Minha mãe ensinou moela Eu amo ela Suas habilidades na cozinha estão bem caídas, né? Tá tipo a minha carreira O que foi, Ferdi? Por que essa cara triste? O que tá acontecendo? Ai, eu tô com o SBT Vai fazer a vovó mafalda no programa do Bozo Não, ridículo Eu tô com o SBT Síndrome da bicha tombada Quem é? É coisa? Não, 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 nada disso O que é isso? Levanta essa cabeça Seja homem Você é uma diva, rapaz Imagina você na quinta gay Mas eu não tenho figurino, sério Eu mandei um figurino lá de Miami pra cá O figurino chegou Deu maior bafafá Como é que as bichas vão me receber lá na quinta gay Vão me engongar horrores? A gente confecciona o figurino agora E desde quando você entende de figurino? De confecciona roupa? Olha aqui, meu amor Já fui carnavalesco Você foi carnavalesco antes de ser trocador Viado Tu não sabe Eu sei fazer maravilhas Você vai ficar linda Vai ficar uma diva Vai arrasar Vai abalar a bangu Você acha mesmo? Claro que eu acho Levanta essa cabeça, sua empoderada Você é linda, maravilhosa Vamos arrasar na quinta gay? Então vamos Fechado Você acha mesmo que eu posso? É claro que você pode Já tô adorando esse meu status Beyoncé atual Vamos fazer aquela grande festa Me ajuda a montar esse show? Claro Alogamento É que eu não consigo Vou agora te mandar o nude Dá uma olhada Pra ver se tá depilada Dá um match Ih, Tuninha, tô na conversa Tuninho, vamos pro baile do Serau Eu entro com chapisco Tu vem cargar massa Me leva pro canto Me dá lá com a trancada Dois minutos nós resolvemos isso Terezinha, tá gostosa Tá delícia Tá saborosa I love you Quer dizer Eu amo Em alemão Em alemão Ah, você tá aí? Tudo bem? E aí, minha bomba de chocolate Com creme gostoso dentro Tá fazendo o que aí? Agora tu vê se eu te devo satisfação Eu, hein? Ah Ai, meu amor Sério, fala pra mim O que você tá falando aí? Você tava falando com alguém no telefone? Não te interessa Que não me interessa Então eu vou pedir com a educação Por gentileza, senhora Tereza Ah Você poderia me contar Com quem você estava fazendo o contato? Eu vou te dar um fora Que eu aprendi inglês Vou falar com as duas línguas Fale com a minha mala Yes, can you food And in the phone, hands Eu acho que isso não é inglês Mas tudo bem Eu vou ser educado com você Ai, gente Agora é só dizer Que os produtos já estão chegando Ah Um perfil novo aqui no Insta Fazendo muito sucesso, gente Que isso? Estourou do nada Garota do Meia Cara, eu não acredito Que essa desgraçada Essa vaca Tá roubando meus seguidores Terezinha e Susan Estão curtindo as fotos Jéssica Viemos te chamar Para a gente podermos Ir por baile do Serau É, a gente sabe Que você está doida Para dar umas periguetadas De novo pelo Meia Ah, é? Eu quero a verdade Eu quero nomes Eu quero saber Quem é essa vaca Aqui Oi, para você também, Jéssica Samatha Schmutz Eu estou falando Da garota do Meia Tá? E não se façam De desentendidas Porque ela marcou Vocês duas Traíras Quero saber Quem é essa vaca Você não reconheceu A garota do Meia O Jéssica Não, não reconheci Já deu tudo? Já fizeram? Pai de Daline Ah, não Peraí, Catalina Gente Você não reconheceu a garota do Meia? Não, eu reconheci Não reconheceu a garota do Meia Não reconheceu a garota do Meia Cara, você me apunhalou Você é minha mãe Eu que deveria estar fazendo sucesso Nesse pós-USA Sinto muito, ma... É... Irra, não? Sinto muito, ma... Irra Só posso te dizer uma coisa Sai, sai Sai da minha frente Sai da minha frente Uma onda de bem O dia do meu trabalho É uma onda de querer Zélio Zélio Ai, que é a moela Que é a moela Que é a moela Que é a moela, menino? O que aconteceu com você? O que aconteceu É que eu descobri Que a senhora é um anjo Zélio, cadê os produtos? Você não está entendendo Eu estou perdendo seguidores Para minha mãe, cara Eu não consegui, Jéssica Foi mal Então o que eu vou falar Agora para eles? Manda eles trabalhar O desapego, minimalismo Ih, não estou entendendo Pode me explicar Que história é essa de produto? Mãe, eu prometi Para os meus seguidores Que eu ia trazer Uns produtos importados De Miami Só que eu não trouxe Não comprei Então o que eu fiz? Eu estou praticando Desapego Eu, um sacrifício E vou doar As minhas próprias roupas Está tudo aqui, ó Você Não, não, peraí Deixa eu só entender Você Botou água sanitária Descoloriu todas as minhas roupas Eu não acredito É, eu tirei o produto De tirar manchas aqui Está sem mancha nenhuma Calma, Jéssica Calma Você usou o produto errado Tinha que ter me chamado Gente, vem pelo lado positivo Já deu tanta merda Que não tem como ficar pior Zélio 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 Cadê meus hamburgers? Eu estou morrendo de fome, cara I'm dying Eu consegui, cara Mas quando eu vi Que a carne estava toda podre Eu preferi Não trazer nada Estava fora da validade Era o kit prejudicado Are you kidding me, man? Are you fucking kidding me, man? What the fuck? I want my fucking hamburger Chega, chega, chega 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 Deixa eu explicar A culpa é minha Eu só queria cuidar bem de você Cuidar bem dessa pessoa Mas eu fiz tudo errado Melhor da boa intenção, garajão Desculpa A senhora é um anjo Eu queria que todo mundo Te tratasse bem Porque a senhora está cercada De animais Dessa corja Corja A senhora é 10 A senhora é uma mulher de peito Ah, isso é verdade A very, very big peito Hello people Que pega combi Pra Quintino Hello people Que come pastel Com caldo de cana Na estação Hello people Very fusada Jabulando Eu te olhando daqui Sabe de que eu lembrei, comad? De índio Cabelo dentro Aparecendo uma roca lá Falar nisso A vida profissional Que está fazendo o seu cabelo Que a raiz está toda queimada Tem que acertar as pontas I don't speak É seu dialeto aborígene Eu não falo Sua barraqueira Ih, Ferdinando Vai ficar aí gastando teu inglês? A gente está no Meia, amor Há vários episódios A gente está no Meia? Doutor, tá show? Como assim no Meia? Cadê aquela escadaria maravilhosa Aqui do hotel Dona Ju? Eu quero subir aquelas escadas Dona Ju Ai, me leva de volta pra Miami Eu não aguento mais isso aqui Eu não aguento mais isso aqui Acabar com essa graça dele Vem cá que eu vou te dar chocolate Para, garota, para Eu sei que eu estou aqui no Meia Deixa eu só fazer meu drama Entendeu? É que esse lugar ficou pequeno pra mim, gente Eu brilhei tanto, irmão Eu brilhei tanto lá Que eu estou com medo de acabar cegando as bichas aqui Eu vou te falar uma coisa, Ferdinando Se você cumprisse com a sua função de zelador E limpasse essa pensão Isso aqui ia estar o quê? Puro brilho Ora Ah, que isso? Aprisionei sua expectativa, Dona Ju Eu não vou trabalhar de zelador pra senhora, jamais Prima? Prima! Nossa! Teresinha! Ferdinando Prima querida O que te trouxe até aqui? Saudades Eu estava morrendo de saudades Depois que vocês foram embora de Miami Aquele hotel ficou tão vazio Sabia? Quando os gringos descobriam que o mestilão não estava mais lá Exatamente, Chitonique Até porque você sozinha já superlotava o hotel, né? Imagina, não é nada disso O hotel está bombando É que quando vocês partiram O meu coração ficou vazio Ah, prima Nós também estávamos morrendo de saudade de você A gente estava com mais Estava? Não, estava com saudades de Miami, né? Não da gringa paraguaia Ferdinando Desculpa, prima Ah, imagina Eu já estou acostumada com os coices de Ferdinando Inclusive, eu trouxe umas lembrancinhas pra vocês Olha pra você, querida É o mimo Gente, que amor Ah, que fofo É uma necessaire Com fio dental antisséptico bucal E tapa o ouvido Porque aqui no Meier se grita muito Isso é mentira Sai robô no avião Sai ajudão de graça Ela pegou lá, embrulhou e te espatou Impressão sua? Impressão sua? Querida, sabe o quê? Eu acho que o antisséptico foi usado Porque ele está na metade Ah, imagina É assim mesmo Isso é especial pra pessoas que têm pouco bapho Como você, que tem bafinha de princesa, prima Ah, que fofo Mas ela trouxe essa titica pra tu? Vou nem perguntar o que ela trouxe pra mim Imagina, eu trouxe pra você um presente Pra mim? Aham Vai ver aí, Tietê, vai Ai, gente A vontade que eu tenho É de pegar esse amendoim e enfiar dentro do furinho Olha, Tereza Tereza Desculpa Desculpa, Terezinha Mas, puxa, eu pensei que seria bom pra você comer com o seu litrão Não, gente, agora é sério Tô até com medo de perguntar se trouxe alguma coisa pra mim Bom, pensando no litrão, vale a pena É claro que eu trouxe uma coisa pra você, Ferdinand Olá, olá Olá, olá Olá, que tal? Esse produto aqui tem nota fiscal Porque eu vou querer trocar na loja Ah, esqueci Produtos de 1,99 não faz troca Eu sou uma peça única, maricão E mesmo que você me quisesse, eu não estou à venda O Alejandro não é o seu presente, Ferdinand O seu presente é esse aqui Entendi Um travesseiro É, de penas de ganso Deixa de ser truqueira, mulher O que é isso aqui? Olha aqui, um cabelo aqui, platinado Esse cabelo é o quê? Um pelo pubiano do ganso? Eu não sei, Ferdinand Eu nunca tive um momento íntimo com o ganso Ah, não liga não, priminha Olha, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Aqui, viu, Alejandro? Sim Sim, claro Até porque vocês ficaram bem à vontade no hotel de Miami Sim, é verdade Não, mas, prima Eu faço questão de pagar Ah, prima E eu faço questão de convidá-los Ai, prima Jô O que seria de mim sem você? Ah, prima O que seria de mim sem você? Hi, hi, hi Hello Aqui, ser a pensão do mayor Que porra é essa, Michael? Não, não, não Meu nome não é ser Michael Meu nome é ser Bradley Cooper Não sei de onde, né? Que você tirou isso No, I'm a gringo em Rio de Janeiro E escutei dizer que pensou do Dona Jô e Sensational Eu te enganei, chupiruba Sou eu, Michael Você jura que eu acreditei, né? Ah, eu vi É porque eu tô fazendo esse personagem agora Que tem o mesmo nome do ator Entendeu? Não, mas olha só O Bradley Cooper Ele é um ator, ele existe Ele não é um personagem Inventado pela tua cabeça Não, é que por acaso O meu personagem tem o mesmo nome dele Entendeu? Não, não entendi E por que você tá assim, Michael? Porque a Dona Rosa me contratou Pra interpretar o panfleteiro da pensão Como é que é? Eu vou até Ipanema Convencer os gringos De que eu sou gringo E depois eu vou convencer os gringos A se hospedarem aqui na pensão Porque eu, gringo Me hospedei e adorei Entendeu? O que você achou? Fala sério Nossa, achei péssimo Será que eu preciso trabalhar melhor O meu marketing? Gênio Não sou? Não, eu Eu sou gênia Como é que é que você fez? Você não fez nada Aliás, você não faz nada Né, segura Mas já é fácil Não é que você falha Tia Rose Eu tava ali sozinha Pensando assim Caca os meus bottons Sim E aí eu pensei assim É, eu acho que eu vou fazer O marketing da pensão In Quê? Agora A pensão não se chama mais pensão Se chama in Como nos estates Ah, claro Que máximo Então tá Então eu vou fazer a divulgação da in Eu acho uma ótima ideia Você é tão inteligente, Jessica Puxei você, minha tinda querida Galera, a gente vai fazer a divulgação aqui Da in Ué Tá sem Wi-Fi Ai, esqueci de dizer Eu troquei a senha Tá, então me dá a senha nova, Tia Rose É bem Pra ter a senha você precisa comprar um café na nossa coffee shop Como é que é? É, sim Esqueci eu como é nos Estados Unidos Estados Unidos inteiros Se você quiser a senha do Wi-Fi Você precisa comprar um café na coffee shop Ai, tá bom Então Me dá um frappê caputino Light, no lactose Lact free, gluten free, sugar free Aham Qual o seu nome? Gente, como não, tá maluca? Eu estou tentando ser profissional Ah, tá Brincadeirinha Entendi É Jéssica Ok Aham 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 Ai, obrigada Dez reais Oi? Dez reais Dez reais? Sim, se você não quiser, você pode até devolver Porque em Miami o cliente sempre tem razão Mas aí eu não te dou a senha do Wi-Fi Não, eu vou pagar Toma aqui, Tia Rose Beleza Beleza Olha, a senha é Hot Rosa D4 De hot dog mesmo Ah, tá Galera, vamos fazer aqui o marketing da nossa nova... Como é? Se chama? In Não tá conectando ainda, Tia Rosa É que cada senha dura só dois minutos Aham Não, mas essa não durou nem um segundo, né? Jura? Nossa, como o tempo passa rápido no Brasil At times five Another coffee, please Oh, thank you What's your name? Jessica Ok, Jessica, just a minute Ok Jennifer O quê? Meu nome não é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O que é isso, Michael? Tá fantasiado de turista? Cuidado pra não ser assaltado aqui no Meier, lindo Oh, no, no I'm not Michael I'm Bradley Cooper E eu vim aqui ao Meier To meet you You met me? Yes, yes Tá Então tá Já que you met me A gente pode ir lá pro meu quarto Bater um papinho E ficar junto desse salonal Não, vamos Não, Ferdinando Não é desse Bradley Cooper que eu tô falando Ah, não? É de outro Ah, desculpa Porque eu saiba se existe um Bradley Cooper Claro que não, né, Ferdinando Além do meu personagem tem aquele ator lá, né? Mas você tava indo pra onde? Ah, eu tô voltando de uma festa Tava lotada Tô com cheiro de Meier Aqui o cheiro de angu Da barraquinha Vai pra lá Ih, ó As bichas me mandando vídeo da festa Mal sabem elas, né? Que eu frequentava as melhores boates de Miami Olha, Ferdinando, o papo tá muito interessante pra mim Mas é que, infelizmente, eu preciso ir mesmo, tá? Porque se Miami não venha o Meier O Meier vai pra Ipanema See you later Tá doidinho, cara Muito louco Que horror Gente Que horror Hola, hola Hola, hola, hola que tal Me encanta Meier Me encanta Meier Me encanta Meier Olha ela A chispita caliente O que passa? A mais nova viral do Meier Viral? Eu não sei nada de viral Nem adianta se fazer de sonsa, Paola Bracho Que eu sei de tudo Que passa? É meu amigo do amigo do meu amigo que dança muito bem Ah, tá, dança muito bem Podia dançar bem assim lá em Miami, né? Bem longe Não, em Miami não Porque o amigo do amigo do amigo... Não, Miami, não Ele é amigo de meu amigo do seu amigo, não? Tá possuindo, viado? É? Tomou catuaba com soda cáustica? Vamos parar com essa conversita assim Porque nós temos muito trabalho para fazer Vamos, vamos Sim, vamos sim, vamos sim, dona Esponja Só um minutinho para eu enviar esse vídeo aqui para a galera de Miami Não, não, por favor Eu tenho... Eu tenho uma reputação Deixa de timidez pudim de cachaça Essas imagens aqui são maravilhosas Elas precisam circular o mundo inteiro Não, por favor Eu faço qualquer coisa Qualquer coisa? Não, não Qualquer coisa, não Selecionar, encaminhar para todos os contatos Ai, carajo Está bem Está bem Eu faço qualquer coisa Qualquer coisa Então tá, você não vai mais me mandar trabalhar E vai trabalhar por mim E dobro Ai, carajo, de novo Ai, está bem Está bem Combinado Combinado Então me dá um gole dessa catuaba aí Isso, toma um pouquinho Dança aqui, preenche o palco Dança aqui, ó Venga Venga Mãe, a vaca da sua prima Entendeu? Ela quer acabar com a minha vida O que ela fez? Caramba Ela trocou a senhão do wi-fi Como é que eu vou viver sem wi-fi? Respirar sem wi-fi Transar sem wi-fi Ai, Jéssica Isso lá é problema Eu, hein? Comade Chegou a encomenda para a piriguete da tua prima Não fala assim da minha prima Já pedi Ela está me ajudando e muito a cuidar da pensão Comade, eu estou curiosa e abençoe Saber o que tem aqui dentro Tu não vai abrir não Eu aposto que é uma bomba Já tem o jeito da gente saber Abre, abre Isso não é seu Isso não lhe pertence Você não pode fazer isso Vai ver logo o que tem aí dentro Pelo amor de Deus Vai ver logo Comade 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 Olha isso Tô acreditando Roses and Joes In Parece que alguém quer roubar o nome do seu hotel, né mãe? Comade Essa vaca O set e o treta Essa lara Essa safada Essa que diz que é... Aaaaah Menos Menos Eu vou dar um jeito nisso Ela quer te roubar Ela vai ver com quantos pau se faz uma canoa E a Maria Joana aqui Vocês vão ver O que que eu vou fazer com ela Comade, você quer uma bazuca pra dar um tiro na cara dela? O que? Taca a bazuca 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 Obrigado.